Provável escalação. E aí, Léo José? Traga informação pra gente, por favor. Vamos lá. Esse foi o time que o Tite treinou hoje, na atividade à tarde. Desde o jogo contra o Corinthians, no sábado, o Flamengo teve dois treinos, segunda e terça-feira. O domingo foi de folga. E nesses dois treinos, o Tite colocou esse time aqui embaixo. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Alan, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Everton, Cebolinha e Pedro. Esse é o mesmo time que jogou contra o Corinthians. A única mudança é na criação. É a saída do Lohan. O Arrascaeta, ele até foi relacionado pro jogo contra o Corinthians, mas ele não tava com plena condição de jogo. Então ele nem entrou. Até por conta do jogo que tava fácil pro Flamengo. E aí, durante essa semana, na segunda e hoje, nessa terça, o Arrascaeta conseguiu evoluir na questão de condição de jogo e vai pra jogo amanhã. Vai ser titular do Flamengo amanhã contra o Bolívar. Tinha-se muito essa dúvida, né? Pô, o Tite vai barrar o Lohan depois de uma bela atuação contra o Corinthians pra colocar um Arrascaeta que, nos últimos jogos, vinha embaixo, vinha deixando a desejar? Sim, isso vai acontecer. O Lohan foi barrado, começa no banco de reservas e o Arrascaeta deve começar a partida de amanhã no time titular. Lembrando que, pra amanhã, o Flamengo tem dois desfalques. Tanto o Eric Pulgar quanto o Bruno Henrique estão de fora por problemas, tiveram entorces, né? O Eric Pulgar teve entorce no tornozelo, o Bruno Henrique teve entorce no pé. O Pulgar, inclusive, ontem, com esse período de transição física, mas os dois estão de fora do jogo de amanhã, sabe? Eu sei, Túlio, tirar o Lohan, que talvez tenha sido o destaque da partida contra o Corinthians, né? Foi uma boa aí do treinador poupar o Lohan? É, eu acho que não é bem poupar, né? Assim, eu iria com o Lohan... Poupar, eu tô falando de zoeira por causa da flama. É, assim, eu iria com o Lohan, até porque eu prefiro ter o Arrascaeta no contexto de um segundo tempo, né? Tipo, o jogo ficou... Meu irmão, o primeiro tempo tá... Tá terrível ali, os caras estão fechadinhos, o Flamengo não consegue fazer o gol e tal, e colocar o Arrascaeta do que perder o Arrascaeta, porque, acredito eu, ele não deve jogar os 90 minutos, né? Mas é plenamente compreensível. Não tem condição de jogar 90 minutos, né? Então, assim, é plenamente compreensível, claro... Quantos minutos ele... Que agora tem isso, né? Já sabem os minutos que o cara pode jogar, né? Tem divulgado aí a galera? Não, então, a do Gabigol... Eu posso jogar 32 minutos e meio, normalmente. Ah, falei. O Gabigol, na coletiva de sábado, a gente perguntou pro Tite a condição física do Gabigol, o Tite falou, pô, não consigo passar agora, a assessoria vai te passar depois. E aí, na segunda-feira, a gente teve a constatação certinho de que o Gabigol, ele pode jogar entre 45 e 60 minutos, ele não tá pleno. O Arrascaeta, ele não... O que eu sei é que ele não pode jogar 90. Não tenho informação se ele pode jogar 70. Qualquer outra minutagem seria um chutômetro por aqui. Túlio, o Lucas Alves tá dizendo que tanto o Lohan quanto o Matheus Gonçalves estão sendo mal aproveitados pela comissão. Cara, eu acho que o Matheus Gonçalves, sim. O Lohan, a gente tem que lembrar que ele tem 17 anos, tá? O Lohan não... É nem sub-20, né, cara? Então, assim, acho que há uns dois anos que já há uma expectativa muito grande com o Lohan e é natural que ele suba, que desça. Acredito que agora acho que não vai descer mais, mas é extremamente natural o que vinha nesse processo dele até agora. E a gente tem o Lincoln como exemplo também de que você adiantou um processo, né, até pelos jogos dele na base com o Vinícius Júnior. Ah, vamos subir junto e tal. E o Lincoln, né, era considerado ser uma joia. Ele era um bom jogador na base. E no profissional ele teve muita dificuldade, justamente porque esse processo, né, acabou não sendo respeitado. E aí o Vinícius Júnior é diferente. Vinícius Júnior é gênio, né, cara? Se a gente for reparar, até o Paquetá, ele explode tarde, né? Ele já é um pouquinho mais velho do que o Vinícius Júnior, mas consegue se firmar tarde. Eu acho que o Matheus Gonçalves, sim. Eu acho que o Matheus Gonçalves não está sendo bem aproveitado, né? De novo, ele não vai ser relacionado para a partida de amanhã. E aí no jogo passado até falaram que era rodízio, né? Rodízio de... Eu acho que o Matheus Gonçalves, perdão, ele já atingiu um status de não... Beleza, você tem o rodízio ali dos garotos, tem a experiência de você estar ali na concentração com o profissional, mas o Matheus Gonçalves já passou dessa fase. Acho que o Tite talvez não conte tanto com ele. Mas ele chegou a colocar o Matheus Gonçalves até no jogo contra o Milionários. Matheus Gonçalves fez três jogos com o Tite. Sim. As três... Depois... Hã? Entrando no fogo, né? Entrando no fogo, mas assim como o Lohan. O Lohan também entrou no jogo contra o Corinthians pressionado, o Flamengo estava pressionado. Sim, mas entrando no fogo e jogando fora de posição. Contra o Milionários, né? Que a gente jogou lá. O Milionário é o Bolívar, né? Que ele botou ele jogando pelo... Com o Petalha. Com o Petalha. Ele botou ele por dentro. Ele nem foi mal nessa partida, não, mas eu acho que, assim, não é pelo menos até onde a gente viu onde ele foi... Onde ele melhor, vou usar o linguajar de hoje, né? Performou, né? Atuando no campo, né? Foi pelos lados. Então, acho que ele... Quando foi utilizado, ele foi subutilizado, na verdade. E talvez o Tite não tenha tanta confiança. Não sei nele. Não sei como é que o Tite analisa o Matheus Gonçalves hoje. Mas acho que ele está sendo subaproveitado, sim. Eu vou fazer uma enquete aqui no Twitter. Eu vou pedir para a galera que está acompanhando a gente, que quiser participar também. É só usar a hashtag coluna do Flamengo no Twitter. E a gente vai ler os comentários aqui em tempo real, tá? E vamos fazer uma enquete agora, Túlio. Perguntando se Lohan deve ou não ser titular no time contra o Bolívar. Se o torcedor acha. Porque eu já ouvi um monte de gente comentando agora é Lohan e mais 10 e tal. Tem esse lado de ser novo demais, ser precoce. E disse o Vicente Flack que o único técnico capaz de deixar a rasqueta no banco seria o Abel Braga. É, não. E só para... Então, só para complementar isso aí sobre a rasqueta em si, é extremamente compreensível que o Tite, tendo... Agora sim, é o que faz sentido. Você está indo... O jogo amanhã, meu amigo, é final de Copa do Mundo para a gente. E ele colocar o arrascaeta, mesmo que iniciar com o arrascaeta, mesmo que o arrascaeta não possa jogar os 90 minutos. É compreensível. É isso que a gente vai esperar do Tite. Porra, você... Para colocar o que você tem de melhor e tecnicamente, independente da condição física do arrascaeta, ele tem condição de... Em 30 minutos, cara, fazer dois jogados, meter um gol, colocar o teu atacante de cara e decidir o jogo ali e acabou. Tira ele. Mas tipo o Romário lá, quando eu estava no Barcelona, eu falei para o Croft, olha, se eu meter os gols, posso sair até os 30 minutos do segundo tempo? Pode. Chegou aos 30 minutos do primeiro, ele fez dois e pediu a substituição e foi embora para o Carnaval do Rio de Janeiro. Tipo isso. E a questão do Lohan, no começo da temporada, que a gente acompanhou a Libertadores Sub-20, o Lohan não estava fazendo uma boa a Libertadores. Não. Ele não estava fazendo, ele estava jogando muito abaixo, até mesmo na Copinha, que ele jogou a primeira fase da Copinha. Então o começo... Você é reserva, não foi? Acho que ele foi titular, inicia titular, perde a titularidade e vira titular na final, que ele acaba fazendo gol. Exato. E aí na final, na final ele deu assistência e fez gol. Na final ele jogou para caramba, quem fez outro gol foi o Xola, o nigeriano. Então o Lohan, ele começa a temporada abaixo, ele começa a trabalhar com o Tite depois da pré-temporada. Diferente do Matheus Gonçalves. No planejamento do Flamengo, Matheus Gonçalves, ele começa o ano à frente do Lohan. Não à toa, o Matheus Gonçalves vai para os Estados Unidos. Só que com o passar da temporada, depois que a comissão técnica começa a conhecer bem o Matheus Gonçalves, e aí volta para o Rio de Janeiro, começa a temporada aqui no Rio de Janeiro, puxa o Lohan depois da Libertadores Sub-20. O Lohan ele está com o Tite desde janeiro, fevereiro, março, desde março. Não é desde o começo do ano, está desde março. Então a partir dali o Lohan já chegou, já ganhou a confiança do Tite, ultrapassou o Matheus Gonçalves na fila, e foi lançado agora, vamos dizer assim, para começar como titular no jogo contra o Corinthians, e deu conta do recado. Então, para esse jogo de amanhã contra o Bolívar, o que o Túlio falou sobre o Arrascaeta ser o cara de, aquele cara da experiência, da responsabilidade, para o meio de campo, é totalmente válido. É totalmente válido. Só que aí tem um porém. Num cenário hipotético, que na verdade é muito, tem uma probabilidade grande de acontecer, num cenário de que acaba o primeiro tempo, Flamengo e Bolívar, 0x0, a Arrascaeta já se arrastando, já não consegue jogar mais o segundo tempo. Vai colocar o Lohan numa sinuca de bico dessa também? Porque, lembrando, tem 17 anos, jogou bem contra o Corinthians. Lembrando que lá contra o Bolívar, no primeiro jogo, na altitude, o senhor Adenorbach colocou Everton Tavares, uma outra criança em campo, na altitude, para jogar na lateral direita, que nem a sua posição de origem. Ou seja, uma criança jogando fora de posição, no pior jogo, na altitude, no jogo de Libertadores, para resolver. Se tem situação melhor para queimar jogador, eu desconheço. E até o Edeta ali, falando, não vamos queimar o Lohan. O Everton tem 21 anos, ele não é tão garoto assim não. 21? Ah, eu achei que ele fosse mais novo. Mas é novo, de qualquer forma, para estrear, né? Mas ele estreou, né, Léo? Para estrear naquela condição ali, eu achei sacanagem. O Ed está ali falando, né, que para não queimar o Lohan, a gente tem agora o exemplo do Igor Jesus, que o torcedor do Flamengo, né, na hora, assim, no mesmo momento que exalta, que pega o Lohan, coloca lá em cima, ó, renova o contrato, dá um contato para ele maravilhoso, é mesmo que, Migo, no primeiro, o que o Léo falou, você chega no segundo tempo, ele entrando, ele vai entrar, a expectativa do torcedor é para que ele entre e decida, igual foi o Corinthians. Ninguém vai dar para falar assim, ah, ponto. É, ele pode oscilar nesse jogo aí, que está tranquilo. Não, vão cobrar ele, ah, eu quero a atuação igual foi contra o Corinthians, porque o Igor Jesus, né, num jogo, beleza, ele era um dos piores, não sei o que, não sei o que lá, mas não era, o Flamengo não estava tendo aquela atuação por conta dele, né, e aí ele tira o garoto com 37 minutos, ele perde espaço, isso é muito claro, e para mim, assim, de uma maneira muito covarde, porque, é, o que é, o cara é colocado, como a gente está falando, uma coisa é você pegar o garoto ali, tipo, você vai lançando ele aos poucos, o João Gomes foi assim, o João Gomes não entrou no time, ó, não foi, o João Gomes começa a jogar no Flamengo em 2020, o João Gomes em 2021, não foi nem relacionado pelo Renato, para a final da Libertadores, e ele jogava de vez em quando, era relacionado, não sei o que, pá, o cara só foi conseguir espaço, de fato, em 2022, para a gente ver o tempo de maturação do garoto, porque é tão precoce a gente, tanto a gente exaltar, colocar o Lohan num pedestal logo, como condenar o Igor Jesus agora, tem gente agora, o Igor Jesus virou um jogador, não serve mais para nada, cara, eu acho isso lamentável, né, aí ó, o Vicente até fala, Allan estava pior que o Igor Jesus naquele jogo, o Igor Jesus naquele jogo,